E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Coelha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E é o seguinte, galera, no vídeo de hoje começa a saga aniversário do Heitor, que eu preciso organizar tudo pro aniversário do Heitor. Hoje, como eu não vou soltar o vídeo hoje, hoje é terça-feira, dia 9 de abril. O aniversário do Heitor vai ser dia 8 de junho. E eu não resolvi nada, eu sou a madrinha e eu não resolvi nada. Eu sou foda mesmo, eu deixei tudo pra última hora. Tô recebendo help, duas empresas só de bola, entendeu? Que eu vou mostrar pra vocês já, já. Mas antes, eu vou lá buscar minha cunhada, que é a mãe do Heitor. Logo depois a gente vai ver o local da festa. E aí sim a gente vai lá conversar com essas duas empresas que vão me dar um help no aniversário do Heitor. Que é a pessoa que é organizadíssima, entendeu? Deixou tudo pra última hora, minha mãe vai comigo. Gente, eu cheguei aqui onde vai ser. A gente veio a casa e todo mundo gostou. Olha como é que é aqui. A gente precisava de um lugar com bastante espaço. Então aqui poderia ser os brinquedos. Bastante espaço. Ali tem um banheiro, tem cozinha. E aqui bastante espaço pra colocar as mesas e cadeiras e decoração. Então acho que vai ser aqui. Um belo espaço. E ali tem uma vista muito legal. Gente, eu gostaria de registrar isso aqui, ó. São 4h04 e eu cheguei. A gente combinou, foi que horas? 4 horas. Ah, a menina é muito pontual, meu Deus. Ela tá junto com a minha mãe. A gente veio aqui resolver as coisas do aniversário do Heitorzinho. Só uma presa do que de mim. Passa assim, ó. Tô aqui. Me salvaram esses dois aqui, ó. Lindo, maravilhosos. Me salvaram. Vou dar um help. E eu já vou indicar tudo pra vocês, ó. Segue o Instagram deles aqui, que vai estar aparecendo aqui. E é muito legal que tem muita coisa colorida lá. Muitas cores. Vocês sabem que eu amo cores. Então passa no Instagram deles e segue eles lá, beleza? E agora eu quero conhecer o espaço aqui, meu. Duas, né? Duas com vergonha de vídeo. Dá, Josie. Dá, Josie, mãe. Ah, aqui é o início, né? Lá que você entra aqui. Aí você já dá de cara com essa logo maravilhosa. Que demais. Uma bela apresentação. É o nosso corredor, ó. Tudo personalizado. Nossa. Nossa, que lindo. Já pensei em várias fotos. Sério? Nossa, que maneiro. Olha que lindo, gente. Um a um colado. Uou. Nossa, vocês colaram um a um mesmo. Sim. Nossa, que pique. O valor certo fica mais barato que post-it. Olha aí. Tem aqui a sala de diretoria. Ah, papo sério. Olha que legal as páginas. A diretoria é mais legal, né? Os que mandam. Os que mandam. Olha isso aqui, que maneiro. Temos a sala de treinamento para os recreadores, né? Põe a casaca, tira a casaca. Quem lembra é o filme, né? Quem lembra? A sala super comprada. Nossa, que legal. O público de São Pedro. Olha que maneiro. Meu, dá muitas fotos aqui. Nossa, que legal. E depois daqui, né? Aqui é a nossa sala de materiais, que é o chamado Bagunça Organizada, né? Bagunça Organizada. Nossa, que maneiro. Os personagens. Uou. Muita coisa. Bagunça Organizada. Temos a nossa cozinha de bolinha linda também, ó. Bonitinho. Ai, que legal, cebolinha. Nossa, é tudo muito... A Mônica. Tudo muito lindo por aqui. A geladeira, ó. Da Magalhães. Ai, que legal. Que demais. E essa sala aqui, gente? Olha isso aqui. Tem as coisinhas. Isso aqui é o quê? Essa é a viagem de formatura terceiro colegial Spring Break Floripa. Ah, que legal. A parceria Paloma Viagens. Maneiro. E olha, zoiou. E aqui é a parte de... Vendas. Vendas. Onde a magia acontece, né? Onde tudo acontece. Muito maneiro, é gente. Papo sério. Olha a sala como é. Só é um campo de futebol. Muito maneiro. E qual é o motivo? Nós somos um time aqui, então por isso o tema ser relacionado a futebol. Por isso. Ai, meu, muito maneiro. Que criatividade, eu tô de cara. Gente, agora são 18h19. Eu cheguei em casa. Já resolvemos essa parte da decoração da casa, né? Decoração do aniversário dele. Então vocês vão continuar nessa saga aqui comigo. Me acompanhando aqui juntinho. Vendo essa bagunça aí que vai ser o aniversário do Heitor. A gente vai fazer uma bela baguncinha. Pra quem me segue no Insta, sabe que o Heitor ama uma baguncinha, né? Então, é, continuei acompanhando aí. Só vou dar um corte, mas pra mim vai demorar. Bom dia, gente! Sejam bem-vindos a Outro Dia. Hoje já faz muito tempo que eu não gravo pra vocês. Hoje é dia 25 de abril. Eu vou aprontar hoje. Hoje é meu dia de aprontar. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Porque eu vou fazer uma nova tatuagem. Pra quem não sabe, eu tenho essa daqui. E eu sou muito apaixonada por essa tatuagem. Só que eu quero fazer uma outra na panturrilha. Então, a gente vai pra lá. O que vai fazer comigo é o Galante. Ele que vai fazer pra mim. Só tem um problema. Começou a chover. Mas, bom. Quando eu chegar lá, eu vou mostrar pra vocês. Eu ainda não vou mostrar a tatuagem que eu quero fazer. É uma tatuagem que eu tava procurando na internet. Como eu já tinha em mente. O que eu queria, mais ou menos. Tem um significado. Então, eu procurei e eu consegui encontrar uma tatuagem que é melhor do que eu imaginava. Então, bora lá falar com ele. E a gente já volta. Pra quem me segue no Insta, já sabe o que é que tá acontecendo. Mas eu vim aqui na Draco, em São Pedro, com o Galante. Pra fazer uma tatuagem. Eu tô na dúvida se eu faço no antebraço. Eu tava, na verdade, né? E ele me ajudou. É, eu tava na dúvida se eu fazer no antebraço ou na panturrilha. Eu vou fazer na panturrilha. E eu não vou mostrar ainda. Eu vou mostrar só quando eu tiver pronto. Pra quem não conhece ele, pode seguir ele no Insta. Vai tá aparecendo aí. Beleza? E pra quem é de São Pedro, se quiser fazer uma tatuagem. Só cola. Menino sage. Distração no meio do que eu estou... Não, 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 não. Tchau, tchau Tô viva pelo menos Terminamos a tatuagem Como vocês viram Morreu por um momento Mas passo bem Talvez eu deixei uma peruca aqui De tanto que eu puxei meu cabelo Mas passo bem pelo menos Uma ótima cliente Nem reclamou Bem tremeu, meu pé tava de novo Falou umas 3, 4 vezes no meu pé Ah, e ele também é ótimo Sabe por que, gente? No meio do negócio ali ele veio me mostrar a agulha Sensacional, cara Na sua próxima tatuagem eu queria muito Tá lá pra te dar medo Olha Mostrando ainda Mas eu achei sensacional Ficou muito lindo Gente, pra quem tá afim de fazer tatuagem na panturrilha Como ele mesmo falou Concordou lá Eu nem tremi Não doeu Foi super de boa Entendeu? Eu não reclamei nenhuma vez Então se você tá com medo De fazer uma tatuagem na panturrilha Vai na fé, cara Só te aconselho a levar o acompanhante Pra você segurar a mão, né? Talvez dá uma quebrada na mão da pessoa De tanta dor Mentira, não dói tanto Tá Agora falando sério Doeu um pouco sim Mas doeu mais no final E aí é isso aí Agora eu vou pra casa Vou buscar minha mãe Porque a gente precisa Buscar uma coisa pro meu pai E aí é isso aí, cara Já tô ansiosa pra fazer outra Ai, meu Deus É o pior que eu não tô nem zoando Mas Galante foi uma pessoa muito sensacional Se você é de São Pedro Ou da região E quiser fazer uma tatuagem Chama ele no Insta Vai estar aparecendo aqui E, mano, é isso aí Agora eu vou pra casa Simbora, então